Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para trazer mais um vídeo de Free Fire Insanamente insano Então já vai deixando aquele like aí Se você gosta desse tipo de vídeo Onde eu vou estar abrindo aqui umas caixas E pegando umas skins Então vai deixando seu like aí Se não for inscrito, já se inscreve E ativa as notificações Para você não perder os próximos vídeos Beleza? Lembrando que eu estou quase batendo a meta Lá do outro canal, do canal Cello FF Galera, tá? Se você ainda não é inscrito, o link está aí na descrição Também para você ir lá e se inscrever Faltam apenas 13 13 inscritos lá Para a gente fazer o sorteio De 314 Dimas Para vocês, mano, é pouquinho Mas cara, já dá uma ajuda enorme Se você nunca recarregou Dima É verdade Essa é a chance, hein? Então vai lá, corre lá, se inscreve Compartilha lá o canal lá com a galerinha Fala, vai lá, se inscreve lá e tal Porque batendo 500 inscritos Eu volto aqui e faço um vídeo Explicando como que vai ser o sorteio, beleza? E família, eu já estava esquecendo aqui, mano Por isso que eu fiz esse insert aqui no meio do vídeo Para pedir para você não esquecer também De passar lá no canal do Mano Reis, mano Um brother nosso aqui do canal Que está ajudando muita gente aí Que nunca pegou mestre Se você nunca pegou mestre nenhuma vez Nessa temporada Ou em qualquer outra temporada, mano Passa lá no canal dele Se inscreve lá Ativa as notificações Muito importante Você se inscrever e ativar as notificações Vai no último vídeo dele E fala que você quer pegar mestre E fala que veio pelo canal Marcelotec, beleza? Olha o recadinho dele aí Para vocês aí, rapidão Boa tarde, tropa Ó, vim apresentar aqui Quem fala é o Diego Reis da Silva Mas como conhecido como Mano Reis E é nóis, tropa Logo mais eu vou estar trazendo o vídeo para vocês Se vocês também puderem pedir E também eu já trago logo amanhã Eita Entendeu? O evento de recarga que está disponível aqui É para você poder pegar Poder pegar aqui, ó Recarga do Dia dos Namorados Pegar o Zé Charminho Lembrando que essa skin Vem em outros servidores Aí totalmente de graça Praticamente desgraça, né? Você só trocando lá pelo... Você só trocava pelos estilhaços, mano Tá? Estilhaços e você trocava ela E aqui para o Brasil Ela veio através da recarga De 500 diamantes Eu já coletei aqui meu banner, tá? Agora eu vou coletar aqui a skin Para a gente estar equipando ela aqui No nosso personagem Wolfram Eu estou com o Wolfram Olha lá, mano Já está equipado Vamos ver aqui agora Aqui nos detalhes da skin Ela vem com esse bonézinho aqui Muito da hora Show de bola Ela também tem esse óculos Que é o óculos aqui do Zé Charminho Aqui o óculos da hora A camiseta A camisa aqui, ó Se quiser falar de amor Pode falar comigo E detalhe Muita gente estava perguntando Nessa camisa esconde colete, mano Esconde sim, cara Essa skin esconde colete, tá? A calça aqui, ó Ela é bem parecida Com essa outra calça Que tem aqui, ó Só reciclaro ela, né? Aliás, a camisa A calça, ela é bem reciclada Ela é parecida com essa aqui, ó Tá vendo aqui, ó Do Capitão Maneiro A camisa também Ela é bem parecida Com a camisa do Capitão Maneiro Vou colocar aqui A camisa do Capitão Maneiro Só para vocês verem Que é bem parecida, cara Cadê aqui, ó Capitão Maneiro aqui, ó Viu? É bem parecida mesmo, cara É bem, bem parecida, hein? Deixa eu equipar tudo de novo aqui, ó Viu? Viu como mudou ali, ó? Bem parecida A calça, a camisa O bonézinho, né? O boné também Esse boné é bem parecido aqui Com esses outros aqui, ó Tá vendo? Tanto que, ó Você nem vê diferença Quando eu troco tudo aqui, ó Tá vendo? Olha lá, ó Troquei tudo, ó A diferença é mínima, né? Vamos ver aqui Também tem outro boné aqui Deixa eu ver Eu tenho vários bonézinhos, cara Mas o boné que eu queria Eu não tenho, ó Esse aqui é bem parecido com esse Olha, preste atenção na mudança aqui, ó Viu? Só mudou quase nada, ó Vou equipar tudo de novo Olha lá, ó Viu? É bem parecido mesmo Com esse boné preto Que é bem parecido com esse Outro bonézinho aqui, ó Tá? Esse aqui é o do patrocinador E também o do Esse aqui do Praiano Já esse aqui é um pouco diferente, tá? Esse aqui já muda essa parte aqui de trás E o do Alok Que é bem parecido com esse do Praiano Tá vendo, ó O do Alok é igual a esse Né? Aqui, ó Que é do Praia, né? Já esse aqui É a mesma coisa desse Que é igual a do patrocinador, tá? A roupa do patrocinador também Ela é reciclada, ó Tá vendo, ó Bem parecida mesmo, cara Até o óculos é parecido O óculos, aliás O óculos é parecido com esse outro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Esse outro óculos aqui, ó Tá? O óculos de sol do Gangster Tá? Que esconde colete Esconde capacete também E o óculos do Zé Charminho Também é a mesma coisa Da hora, né, mano? E o tênis dele Aqui, ó Tênis Esse tênis, cara Eu tenho outro tênis Que é bem parecido com ele também, cara Cadê aqui? Deixa eu achar Onde é que tá? Mano, eu tenho um tanto de trem aqui Ô, cadê, velho? Eu vou ter que gravar um vídeo Mostrando toda a minha conta É bem parecido com esse aqui, ó Tá? É, eu acho que é aquele ali mesmo Mas é isso aí Pronto Pegamos essa skin E agora, galera Vamos lá no... O que que tá vocês aqui no cofre? Ah, mano, eu ganhei uns tokens ali, ó Aqui na coleção O avatar Que avatar que eu ganhei aqui, mano Será que eu... Eu acho que é o avatar de mestre que eu tinha ganhado Sei lá O que que foi Ah, não É o avatar dos namorados Mas deixa pra lá Deixa eu abrir ele aqui Mostrar, né, mano Se a galera quer ver como que é, né Cadê ele aqui, hein Olha o tanto de avatar, galera Olha o tanto de avatar, mano Qualquer coisa Você pausa o vídeo E vê os avatar que eu tenho aí E comenta qualquer coisa A respeito deles, tá? Deixe-me ver se eu acho ele Onde é que tá ele, cara Cadê o avatar que a gente ganhou aqui, cara Mano, não lembro onde é que tá, não, velho É um desses assim Parecido com esses, né Ih, velho Sei não, hein Hum Sei não Ele tava aqui no evento Só que agora, como eu já fiz Ele some daqui, ó Pra ver de recarga, some Mas eu tinha ele ali Beleza Então agora vamos tentar pegar Pegar lá Na loja aqui, ó Essa caixa dos namorados Será que eu consigo, mano? Será que eu consigo pegar? Velho Essa caixa da bandeira aqui Tá faltando pegar o chapéu só Do homem Peitoral e a cabeça daquela outra Mas eu vou nessa aqui Da caixa dos namorados Vamos ver se eu consigo pegar Eu vou gastar aqui, galera Eu vou pegar Deixa eu ver aqui Quantas caixas eu posso pegar Três Quais Eu vou fazer até o cupom de desconto Mano, não vou fazer mais Com o cupom de desconto, não Porque diamante Aqui, ó Até aqui, ó Duzentos diamantes Vou gastar É, duzentos Duzentos diamantes só Pronto Comprei sete caixas, mano Será que sete caixas Dá de pegar? Eu abro tudo de uma vez Ou abro picoteado? O que vocês acham, galera? Vou abrir Vou abrir devagar Vou abrir um por um, né Acho que é mais prático É só voltar aqui, ó Olha, chegou a Famas aqui Essa Famas aqui eu já tenho, mano Por que que eu vou comprar isso? Famas Moonwalk 140 dinos Deixa pra lá Vamos agora aqui no No meu cofre E vou abrir de uma por uma, mano Vamos ver aqui, ó Caixa de item Aqui, ó É essa caixa aqui Eu tenho várias outras caixas Mas essa aqui Vou abrir de uma por uma Vamos lá Abre uma Balãozinho Já, já não gostei da ideia, velho Cadê a caixa? Onde é que tá? Onde é que ela foi parar agora? Cadê ela? Essa? Essa? Não Ih, me perdi das caixas, hein, cara Cadê a caixa, meu Deus? Aqui Vamos abrir mais uma Mais balãozinho Mais uma Mais balãozinho Hei, Garena Mais balãozinho Mas, velho Eu não vou ganhar nada, mano Que roubo Que roubado, velho Que roubado Eu fui roubado na cara dura, mano Vocês viram? Sete caixas Eu não ganhei nada da skin, cara Meu Deus do céu Agora vamos aqui, né No evento aqui, ó Cadê a troca do balão aqui, ó Posso trocar pelo cabelo Só pelo cabelo, velho Sete caixas, mano Não ganhei nada Ó Se saísse o cabelo, mano Numa caixa É louco Duzentos dimas Duzentos diamantes Ou seja São Duzentos diamantes Dá dez reais praticamente Né, ó Vamos ver aqui, ó Duzentos dimas Ó Olha só Cem dimas É quatro e quarenta e nove Quatro e cinquenta Duzentos dimas Dá Nove Nove reais, mano Nove reais pra eu ganhar só Vocês viram ali, velho É muito roubado, mano Não tá compensando Galera que tá tentando pegar aí, mano Se já pegou, comenta aí Quanto que você gastou Porque, cara Vou pegar o cabelinho, velho É a única coisa que eu posso pegar aqui E ele mostra ainda assim, ó Como se fosse uma coisa chique Um item raro Cabelo Nossa senhora Que bom Pronto Foi Um cabelo Por dez real É bonito, velho Bonito até o cabelo Mas, sei lá, mano Tá ligado, ó Bem parecido, né Os dois E eu, hein Deixa eu tirar esse óculos aqui, velho Que o olho dele é bem top, né O olho desse cara aqui é da hora, velho Eu dei a cabeça sem nada Pronto aí, ó Ficou diferente, né Ficou legal, velho Então é isso, galera Esse é o vídeo Vocês viram aí Não compensa, mano Pra mim não compensou Comentei se pra vocês Compensou Se vocês já pegaram, beleza Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fui